Olá Alcateia, tudo bem? Eu sou o Fero e estamos aqui começando mais um vídeo Dessa vez estaremos jogando Dinossauro Simulator no Roblox Vamos jogar, vamos se divertir Cara, dessa vez estou aqui com o Cretorxinia Werewolf, certo? Essa skin aqui é uma skin nova Alcateia Sim, ela saiu, ela atualizou há pouco tempo né Na verdade essa skin aqui já existia Só que o que aconteceu? Fizeram remodel dela né, remodelaram Refizeram a skin e ela está muito mais bonita Cara, o que vocês estão achando? O que vocês acharam dela aí? Mano, não esqueça de comentar a sua opinião aí Que é muito importante para eu ver E mano, se eu achar aí um comentário legal Eu dou-lhe logo um coraçãozinho aí para ti, beleza? Mano, vamos que vamos Alcateia Eu vou apertar U para que vocês possam ver o resto aí da tela Beleza? Eu vou apertar U de novo só para ficar aquela partezinha ali de cima Vocês podem ver que agora eu estou com webcam Porque fica mais fácil assim e fica com mais qualidade o vídeo Alcateia Eu gosto de fazer vídeos assim com bastante qualidade para vocês Então por isso que eu estou trazendo agora com webcam, certo? Bom, vamos sair daqui Eu quero fazer o seguinte Eu quero sair desse lugar do cenário primeiramente Ó, vocês podem ver que o meu Werewolf já está Elder 100% Elder Então não tem como mais a gente crescer Então o que a gente vai fazer? A gente vai caçar E o que melhor para caçar? Já tem aqui 3 helicópteros e 1 Meu Deus do céu Nossa, já tem 3 aqui E eu vou derrubar já os 3, mano São bebê Eu vou aproveitar Nossa, vai ter 3 carcaças para mim, mano Caraca, já foi 1 Boa, já vamos para o segundo aqui Helicóptero e 1, para quem não sabe É meio que um... É um carnívoro aquático Nossa, eu derrubei os 2 ao mesmo tempo Caraca É um carnívoro aquático muito forte, mano Esses daqui Olha Caraca, eu derrubamos os 3, Alcatéia Tadinho, velho Os 3 estavam aqui tão quietinhos E eu fui lá E logo ataquei os 3 de uma vez É bom que vai sobrar bastante carcaça Então o que a gente pode fazer? A gente pode deixar essa carcaça aí E ir para outro lugar do cenário Explorar E daqui a pouquinho a gente volta para catar mais E mais carcaça É uma boa Caçamos bem, Alcatéia Começamos com a primeira caça Muito bem, hein É bem difícil aí achar Outras espécies de aquáticos aí pelo cenário, né Ele não era nem um player, né Era um ovos Na verdade, era um ovos jogador Então algum player passou por ali Vamos ficar de olho Os ovos já estavam elders Já estava 1.200 de vida, né Eu acho que estava Ou não Eu acho que eu estou meio perdido ainda com os números, Alcatéia Mas ele estava com bastante vida Aqueles 3 ovos ali Meu amigo Estavam os 3 muito, muito bem, mano Caraca Enfim Vamos sair daqui Eu vou... Já que eu estou com a fome cheia Eu vou vir para cá Depois só que eu não posso esquecer o caminho, Alcatéia Vocês lembram para mim? Porque eu esqueço o caminho de uma forma assim Toda hora eu consigo esquecer o caminho, cara Vamos sair daqui Eu vou vir mais para cá Olha, tem um negócio ali embaixo O que é aquilo? Vamos chegar ali, vamos chegar ali, ó Ó O que é isso? Ah, essa daqui é uma fenda Que sai essas bolinhas, tá? Para quem não sabe Fendas são basicamente lugares onde passam ar E daí a água entra E por isso que forma essas bolinhas É bem bonitinho, mano Eu gosto de fendas Nossa, olha essa luz, Alcatéia Meu Deus do céu Deixa eu virar aqui Senão vocês vão ficar cegueto Ó, vou virar A luz Nossa, a luz Nossa, meu Deus O sol aqui no jogo pelo menos é bem bonito, né? Eu gosto bastante Desse, é... Dos tempos aqui Menos quando fica de noite Olha lá Já tá ficando de noite, Alcatéia Quer ver? É isso mesmo, mano Já vai ficar de noite Deixa eu sair aqui fora para dar uma olhada, né? É sempre bom a gente ver E é isso mesmo, ó Já tá ficando de noite, Alcatéia Bom, a gente tá do lado da cachoeira Isso é muito legal Ó, o balaúr ali O que um balaúr tá fazendo embaixo da água, mano? É um baby É um bebê balaúr Ah tá Oxe, quero nem saber Eu tô na época de caça, meu amigo Eu não vou ficar bobeando Um balaúrzinho aqui, não Não vou ficar bobeando, não Você vai cair, meu amigo E é isso aí, cara Ó, balaúrzinho Você é muito noob Você é muito pequeno E a primeira coisa que você tem que fazer É enfrentar a vida A vida faz isso aí, ó Morre Brincadeira Vamos comer aqui bastante, Alcatéia Boa Aí sim Eu quero Agora eu acho que eu vou voltar pra aquele lugar Onde a gente tava Vou ver se eu consigo colocar alguns ovos Pode ser, Alcatéia Então Vamos até lá Aí já estamos quase lá, Alcatéia Enquanto a gente tá indo Não esqueça de descer aí embaixo Deixar o seu like E compartilhar com seus amigos Se você gosta do Fera E quer que ele bata Muitos e muitos inscritos E muitas metas Não esqueça de compartilhar, mano É muito importante aí E ajuda muito, muito o canal Bom Já estamos aqui Eu vou vir aqui E vou aproveitar Deixa eu ver quanto tá a nossa fome Ah, nossa fome tá até que boa Razoável Vamos comer aqui um pouco Mas, né Eu vou ficar Fufu E vou colocar um ovinho aqui Beleza? Vamos lá Primeiro ovinho Calma Aí, ó Foi o primeiro ovo Posso colocar até três, né Vou colocar um do lado do outro mesmo Segundo ovo Boa Eu acho que nós somos os maiores predadores aqui do oceano por enquanto Olha a cadeia Estamos indo muito bem, mano Caraca, coceira no nariz Boa Vamos colocar o terceiro ovo Aí, ó Três ovinhos ali Bem colocados Tem comida aqui perto Então o problema não vai ser comida, mano Ó Tem bastante comida Se alguém vier reclamar e falar Ô, papai, eu tô com fome Eu falo Ah, vai trabalhar, filha da mãe Hum Olha aqui quanta comida, cara Você quer dizer Olha ali quanta comida, cara Eu mirei pro ovo falando que é comida Não, não é comida o ovinho, cara Não coma ovos Brincadeira Bom, enfim É Tem bastante comida aqui Tem 55, 55 Tá de boa São dois filhotes de Eu esqueci o nome já Mas são dois filhotes Então Dá pra se alimentar bastante E também tem comida aqui perto Então Qualquer coisa Meu Eles não vão morrer nunca de fome Qualquer coisa é só eles saírem dali E eu buguei Ai meu Deus do céu Pronto Qualquer coisa é só eles saírem dali E se alimentarem E olha aqui, ó Cateia Olha Meu amigo Meu amigo Esse sol aqui Tá fazendo o nosso Cretoxina Werewolf Está Ficar cada vez mais bonito Cara Incrível Incrível, Cateia Aí, agora sim Arrumei a HUD pra vocês Bom Tá tudo de boa aqui Nesse lugar aqui do cenário A gente não tá enfrentando mais nada Eu vou Os ovinhos daqui a pouquinho Estão crescendo Mas um lugar que eu não vim, Cateia Foi pra cá Eu vou seguir por aqui Eu Tô com bastante medo de deixar os ovos sozinhos Mas eu preciso explorar esse cenário junto com vocês Então Não vou perder tempo E já vou indo direto Pro próximo local Quero explorar mais o cenário Quero ver como é que tá esse local E tem uma lula ali Ai meu Deus do céu Lula musco Lula musco Vamos pra cima dele, Cateia Vamos vir aqui Vai, vai, vai Boa Ih Ele saiu E deslogou Filha da mãe Bem na hora que tava aqui Falou que ele Deslogou em combate Eu acho que foi isso Caraca Bem na hora que eu tava chegando perto Acho que ele se sentiu ameaçado Eu falo Não O fera forte demais Olha o outro ali Eita Tem mais bicho aqui Olha o outro ali embaixo Eita Calma Deixa eu vir aqui Olha o Nubon aqui embaixo Oi Tudo bem Tudo bem É um Romaleossauros Peguei na boca Peguei na boca É um Romaleossauros Tá nada Eita Tá bugando Tá bugando Eita Tô dando ré Tô dando ré Eita Nossa Tô dando ré Meu Deus Cateia Tá bugando tudo Nossa Eu tô voando Eita Tô muito rápido Caraca Que legal Até ele Tá me ajudando A bugar Ele nem bateu Ai Ele tá me batendo sim Peraí minha vida Nossa Quase que eu morri Cateia Caraca Olha a minha vida ali Mano Minha vida Eu tava tomando dano dele Há uma meia hora já Caraca Eu nem tinha percebido Que eu tava morrendo Mano Meu Deus Filha da mãezinho Bugou nós Sai Sai da minha boca Sai da minha boca Seu Nub Nossa Quase que eu morri Cateia Foi por pouco Se eu não tivesse prestado atenção Na minha vida ali Eu teria morrido Filha da mãe Ficou bugando a mocota E eu não consigo soltar ele Da minha boca Ai filha da mãe Deixa Sai da minha boca Solta Eu sei que os meus dentes são bem limpos Mas não precisa fazer isso Cara Ai eu vou levar ele junto comigo Caguei Nossa Não dá pra levar ele junto comigo Cateia Não vá Eu vou de ré Eu vou de ré mesmo Eu vou de ré mesmo Ai boa Parou de bugar Ai meu Deus do céu Não Eu não quero voar Calma Fica aí Fica aí Ai boa Sai da minha boca Vamos voltar pra lá Tipo de seca Eu tenho certeza Eu tenho certeza Que eles spawnaram Mas por causa daquele problema Eu acabei me perdendo deles É mano Eu sou bem noob Eu acabei Me prendendo aquele bichinho ali Saí voando E me perdi dos meus filhotes Caraca Agora vai ser difícil mano Vamos vir mais pra cá Eu vou sair desse local aqui do cenário Eu quero Aqui ó Vamos pra cá Vamos pra cá É aqui que tá os filhotes É pra cá né fera Não é pra cá Ai meu Deus do céu Eu não sei mais onde que tá É aqui Nossa eu não lembro Alcateia Ih Complicou Ah é pra lá Bem na onde tá seca mano Eu não acredito nisso A gente deixou os filhotes Bem no local onde tá seca Agora complicou Alcateia Como que a gente vai fazer Pra achar os nossos filhotes Com toda essa seca mano Meu Deus Olha aqui ó Nossa eles estão pra cá Essa é a descrição pra cá Eu perdi eles de vista Eu consegui Alcateia Eu sou um gênio Ai caraca Eles estão aqui? Chegamos aqui na nossa casinha Mas tem um problema Alcateia Cadê Os nossos filhotes Todo mundo fugiu mano Caraca Eu acho que alguém matou eles Eu não acredito Nossa eu não acredito mesmo Alcateia Que a gente perdeu os nossos filhotes Caraca eles estavam por aqui mano Será que Nossa eu tenho certeza Na verdade eu tenho certeza Alcateia Alguém Matou eles mano Eu não acredito que mataram os nossos filhotes Alcateia Poxa vida mano Caraca Como que consegue mano Uma criatura matar uns bichinhos tão bonitinhos Agora eu tô sem filhotes Sem família Não Alcateia Meu Deus eu vou chorar Eu não acredito nisso Tô sem família Alcateia agora Meus filhotinhos já foram embora Agora complicou Será que eu consigo colocar mais ovos Não Nada substitui O Zezinho O Pitoquinho E o Coisinha Nada Nada substitui Por favor Alcateia Alcateia Hashtag É Hashtag Filhotes morreram Pelo amor de Deus Eu não acredito que o nosso filhotes Olha Foi ele Foi ele Eu tenho certeza que foi ele Não Eu sou uma mãe solteira por culpa sua Foi ele que matou os seus filhotes Alcateia Eu tenho certeza Aquele megalodonzinho Filha da mãe Você Vai Morrer Você vai pagar por isso Tenho certeza que foi você Seu filha da mãe É um cretoxina Outra esquina tem cretoxina Não Não adianta ficar Filha da mãe Deu menu Seu noob Foi ele Nossa Alcateia Eu não acredito nisso Eu não acredito Que ele não quis enfrentar o pvp E deu menu Cara Isso daí é o principal Meu Deus Eu vou chorar Eu não tenho nem mais o que falar Isso aí é coisa de noob Hum Ele não quis em pvp Eu nunca fui de pvp Foi aquele dali Aquele dali Filha da mãe Foi ele que matou os seus filhotes Sua lulinha noob Você vai morrer É filhote de lulinha Vai morrer também Caguei Vai morrer É filhote de lulinha Vai Falecer Vou Não Não tô nem ligando Eu tô sendo mal Tô sim Mas eu não tô nem ligando Eu vou Comer lulinha frita E vou Me alimentar bem Por quê? Porque eu quero Porque eu posso A lulinha é minha E eu faço o que eu quiser Com ela Boa Já tamo já Nossa Bastante tempo Da nossa aventura A gente fez bastante coisa Cara No início A gente tava É A gente conseguiu achar Três filhotes A gente matou os três Pra se alimentar Pois colocamos ovos Enfrentamos Outra criatura Meu Tamo indo muito bem Alcateia As aventuras de Werewolf Estão muito legais Mano Cara Muito Muito bom Alcateia Muito legal E realmente Meu amigo Essa aventura aqui Mais uma das aventuras Valeu E o vídeo E o vídeo se encerra Por aqui Obrigado a você Que assistiu Não esqueça De compartilhar Mano Também Não esqueça De inscrever Ative o sininho Alcateia Precisa de você Hashtag Fera20k Beijo no coração De todos E falou Tchau 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 Tchau